Bom, vamos gravar o vídeo mesmo com o galo cantando, porque, na verdade, nada como viver numa cidade bucólica, numa cidade interiorana, onde os galos ainda adornam os quintais das residências e nos acordam com o seu cantar dignificante, com o seu cantar maravilhoso. Por falar nisso, despertar ao cantar dos galos é bem típico do interior, é bem típico do Piauí, bem típico do Nordeste, e isso nos deixa sempre muito gratificados. O nosso tema de hoje é sobre essa polêmica que envolve algumas policiais militares do estado do Piauí. São policiais militares que resolveram fazer vídeos utilizando a farda e o momento em que deixam a farda para voltar à sua vida rotineira, à sua vida normal. E aí 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 Eu acho que a mulher já tem a força e deveria ser respeitada e valorizada como o ser humano que é, Por suas habilidades, por suas habilidades, por suas capacidades e, sobremaneira, por sua dedicação à própria família, à própria sociedade. Mas o fato é o seguinte, essas mulheres, elas estão sendo punidas pela polícia militar aqui do estado do Piauí. Punidas em função desses vídeos que elas colocaram lá no TikTok, aquele aplicativo de vídeos que apareceu agora no período da quarentena, com muito mais vigor, com muito mais força e as pessoas fazem muitos vídeos e se colocam muito ali. Eu não acho que seja uma exposição, eu acho que é interessante cada pessoa externar aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que acha bonito de dizer para a sociedade. E elas fizeram as suas imagens, não acho que desmereça a polícia militar, pelo contrário, engrandece porque mostra a corporação policial militar do estado do Piauí como uma corporação que admite mulheres, que treina mulheres para fazer o papel que elas querem exercer dentro do contexto da sociedade. Pois bem, eu acho o seguinte, já que elas punem mulheres, porque é preciso que se explique de maneira absoluta, de maneira efetiva, por que essa punição? Há duas semanas nós apresentamos aqui no canal e apresentamos na nossa página, você pode acessar aqui na descrição, eu vou deixar um link para a nossa página com a matéria onde eu faço denúncias sobre a atuação da polícia militar no estado do Piauí, quando policiais militares, homens e mulheres, foram retirados dos seus expedientes, foram retirados dos seus horários de trabalho, quando deveriam estar protegendo a sociedade, quando deveriam estar garantindo a segurança da população, e o pior, utilizando-se, além do horário, da estrutura e dos equipamentos da própria corporação policial militar para entregar cestas de alimentos. Reparem bem, eu estou falando, ó, policiais militares em horário de trabalho, com uso de viaturas e equipamentos da PM, entregando cestas de alimentos no período pré-eleitoral. E todos sabemos que a polícia militar tem um candidato e tem um envolvimento notório político com o atual governo do PT aqui no estado do Piauí. Tanto é que o ex-comandante Carlos Augusto é hoje deputado estadual, eleito, mercê da influência do governo de que participou. E que nós temos o capitão Fábio Abreu, que é o ex-secretário estadual da Segurança Pública, eleito deputado federal em duas oportunidades, quer dizer que quando ele foi eleito ele não era secretário de segurança absolutamente. Ele era uma pessoa voltada para o combate ao crime e que trouxe uma ilusão muito grande para a nossa população. As pessoas imaginavam que ele manteria sua postura de combate ao crime, de combate à ilegalidade, mas eu pelo menos acho que ele cometeu um absurdo, um crime contra a nação brasileira, quando votou pela permanência da senhora Dilma Rousseff apenas para atender interesses políticos do seu governador do PT. Deputado Capitão Fábio Abreu, do PTB. De acordo com as minhas convicções em defesa das leis desse país, eu voto não. Deputado Capitão Fábio Abreu, do PTB, do Piauí, votou não, totalizando 85 votos. Tanto isso mostra que não existe apenas indício, mas uma comprovação efetiva de que esse ex-secretário, o deputado federal, ele existe como político em função do governador e é a ele que ele deve a obediência. Então se os policiais militares, para atender o seu ex-secretário de segurança, para atender o seu capitão, eles saem da sua rotina de garantir, de guardar a vida da sociedade para entregar cestas de alimentos, isso não é competência da polícia. É claro que as pessoas precisam de cestas de alimentos, mas existe a SASC, que é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Existem secretarias no próprio município de Teresina e eu apresentei o meu questionamento dizendo o seguinte, por que Teresina, já que a carência, a pobreza e a necessidade por cestas de alimentos, existe em todo o estado do Piauí e a polícia militar tem ramificações em todo o estado do Piauí? Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo uma foto que eu recebi de um município do interior do Piauí, onde veja bem a situação decreta, a situação de total negligência que se tem com a segurança pública no interior do estado. Olha a condição dessa delegacia de polícia. Veja aí, olha, está aí no vídeo, o absurdo que é isso aqui. Agora vamos expandir essa imagem. Isso é a segurança pública do estado do Piauí. Sem contar com aqueles casos inúmeros de policiais que aparecem empurrando carros da polícia. Policiais que têm que trabalhar, além de empurrar os carros da polícia, ainda têm que cumprir o papel de garantir a segurança da sociedade. Então não se justifica, no meu ponto de vista, essa punição a essas jovens que simplesmente postarem vídeos no TikTok, enquanto se negligencia uma apuração muito mais grave, que é o abuso de poder político e possivelmente econômico da estrutura da corporação policial militar no estado do Piauí. Isso é lamentável. Isso precisa de punição. Mas não podemos silenciar. É preciso reagir contra isso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.